Google bloqueou uma conta de anúncio e eu preciso resolver, tá? Se você estiver passando por isso aí agora, eu vou te ajudar rapidinho com isso. O que acontece? Aqui está a prova real, a conta foi bloqueada, tá? Essa conta foi bloqueada, hoje é segunda, essa notificação chegou na sexta-feira, tá? Três dias atrás, e aí como não tem atendimento no fim de semana, eu fiz hoje segunda-feira. O que acontece? Enfim, chegou essa mensagem aqui e tal, foi violação de política, violação de política, essa aqui é uma conta que faz anúncio, aqui ó, eu já tinha preparado duas campanhas para rodar, são campanhas de ver vídeo, tá? Cada uma com 100 dólares por dia, daria 200 dólares dia, nas duas. E aí, estava tudo certinho e tal, tinha aprovado, depois eu pausei, aprovou, chegou a notificação, eu peguei e pausei, tá bom? Isso foi isso o que aconteceu. E, enfim, mas já é uma conta antiga, já tem inclusive forma de pagamento aqui, tudo certinho, tá bom? Então, está tudo bonitinho, não tem saldo devedor, está tudo nos conformes, tá bom? Então, vamos lá, o que acontece? Eu cliquei nesse entre contato aqui, e aí cai aqui, ó, cai nessa página aqui, inclusive esse link que eu vou deixar para você, é o link de um chat, chat com o Google. O que eu fiz? Eu botei aqui o meu nome, você vai colocar, você vai preencher, você vai botar seu nome, próxima etapa, vai explicar o problema, e em opção de contato, você marca ligação, tá? Você marca ligação, tá bom? Ligação ou chat. Acabou, só isso. E aí, quando você fizer isso, ele vai abrir um chat aqui, ó. Eu já estou no final do chat, tá? Eu já comecei o chat, já terminei, já sei mais ou menos o que pode ter causado esse bloqueio de conta, eu só vou, eu vou te mostrar lá em cima, só não posso ficar mostrando o meio, porque tem dados confidenciais ali, eu não posso mostrar. Então, eu vou subir rapidinho, 3, 2, 1, volt, ó, subi, ó, tá vendo? Tá vendo? É, 10h20, ó, agora são 11 horas, ou seja, há 40 minutinhos atrás eu comecei esse papo com o Google aqui. Aí o Victor me atendeu e tal, lá, 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 é, enfim, falei, pô, Victor, bloqueou a conta e tal, se eu queira, lá, cara, me ajuda a entender o que houve. Enfim, após muita conversa aqui, muito bate-papo, vou voltar pra baixo, ele me deu um parecer, tá? Falou que em 30 minutinhos iria me mandar o e-mail, tá? Mando o e-mail pra conta, é, pro e-mail da conta do Google Ads, tá? É esse que vai ocorrer com você. E aqui, me deu o número de protocolo, tá bom? Simples assim, não demorou muito a resolver isso aqui não. Ou seja, é, de certa forma, é fácil você resolver as questões com, assim, você começar a resolver as questões com o Google. Aqui eu não resolvi ainda, tá? Eu só tenho certeza que, cara, é, isso aqui realmente é um curso online, é, já temos, cara, quase mil alunos aí, não tem fraude nenhuma, assim, não é, não é questão de fraude. Quando ele fala fraude, só te mostrar aqui uma coisa, ó, aqui, ó. Esse é o resumo do que o Google falou, cara, o Victor, né? Eu não vi lá no site, exemplo, lá no rodapé, política do site, política de reembolso, termo de uso, outra coisa, ó, o cartão que paga esse anúncio é o cartão de Nova York, só que o curso, todos os alunos são aqui do Brasil. Então isso pode estar gerando uma certa desconfiança do Google, né? Aí ele vai chamar isso de fraude ou violação de política. Então o que criticou, cara, bota o endereço do Brasil. A gente tem escritório no Brasil, né? Nesse caso aqui temos, é em São Paulo, beleza? E também não fazer promessa forte, né? Que é o que eu sempre falo aqui nos meus vídeos de cópia do canal. Cara, não vai fazer promessa maluca. Ah, como viajar daqui a Marte pagando 10 reais? Como falar inglês em meio minuto? Porra, velho, não faz isso. Você vai pedir batomar tijolo na cabeça. Ou seja, são promessas com dar certeza de alguma coisa, um alto percentual, tipo, nunca usa 100%. Não, não, cara, não oi. Não, não faça isso. Método para falar hebraico em um ano 100% garantido. Porra, matou. Até eu falar hebraico em um ano, vai. Bom, um ano não tem que consideravelmente, assim, dar, né? Agora, 100% garantido matou a cópia. Então, é isso que a gente vai ter que mudar nessa... Que eu vou ter que mudar para esse cliente aqui, tá? Algumas cópias no site dele. Infelizmente, eu não posso mostrar o site aqui por questão... Que assim, vai ter outros concorrentes aqui dele que vão ver isso. Então, eu não tenho essa autorização para mostrar o site. Tá bom? Mas, enfim. Esse é o passo a passo que você vai seguir para resolver com uma conta sua. Começar a resolver, começar a resolver quando uma conta sua for bloqueada. Quando uma conta sua de Google Ads for bloqueada. Me lembra, tá? Eu vou colocar esse link aqui, ó. Já está salvo aqui. O link desse chat aqui. Eu vou colocar aqui na primeira descrição do vídeo. No primeiro comentário. Ou na descrição do vídeo. Se eu esquecer, se eu estou ficando velho já. Estou com a cabeça no mundo da lua. É só se eu me lembrar que eu boto. Tá bom? Então, é isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. A ajudar, assim, pelo menos a você começar a resolver o seu problema de conta bloqueada no Google. Conta de anúncio bloqueada no Google. E, se eu te ajudei, te peço agora um grande favor também. Que você me ajude, tá? Me dá um joinha no vídeo aí, tá? Com certeza, esse joinha vai sair mais barato do que se você fosse pesquisar em um monte de coisa. Para saber, assim, como é que começa a resolver o teu problema. Com certeza, eu te ajudei nisso. E te economizei há muito tempo, tá? Então, vai sair mais barato. Confira em mim. Dá um joinha no vídeo para você me incentivar a fazer mais vídeos como esse para o canal. Se quiser saber mais sobre o Google Ads, se inscreve no canal. Tem um sininho aqui, tá? Você já sabe dessa manha. Já taca o dedão nesse sininho aí, se você ainda não estiver inscrito. Para ficar ligado nos próximos vídeos que eu soltar aqui no canal. E para finalizar, se tiver qualquer dúvida, qualquer, qualquer dúvida toda e qualquer dúvida sobre o Google Ads, anúncio no Google, comenta aqui abaixo que, na medida do possível, eu vou tentar fazer um outro vídeo para te ajudar também. Tá bom? Bom, te deixo um abraço, paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.